É ele, né? Você já viu a mãe do outro do Eduardo? É um palito de dente É por isso, é? É uma magrinha, magrinha, magrinha E ele tá com as telas Bom dia, oibidas! Onde canal? Esse jogo é super alcançante E quando isso se prepara E quando isso se prepara Não! Olha o que você fez fazendo E NESTRO Você quer água? Você quer a boca seca Você quer água ou quer TP? Olá, e visita os nós Tá totalmente no ar Água? Eu vou dar, tá Dá choque nele, vó Ele é muito estressado Jogador 2, Knuckles Jogador Tails E Jogador 4 Sonic Sonic Você pode ir agindo Vocês amiguinhos Tudo bem pessoal Tu preste atenção no choco que você vai beber Se você E agora senhoras e senhores Atenha Coibidas de Paisto Vindas de Paisto Vindas de Paisto Amanhã Então vai ver Oh chatão Bom tia, que difícil só Foi difícil viu É difícil, daqui pra frente só piora Senhoras e senhores Mais E com Kaidate no preço Hmm E ai zei, consegui co-guerre agora É hora do show! Senhoras e senhores! Bem-pantos para... Sante bem-o-a-um! Oh, 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 oh! É minha carinha, é minha carinha! É minha carinha! Não! Não pode fazer isso! Desce aí! Não pode fazer isso! Desce aí! Ah, desce daí! Aqui! Qual é a pergunta do... ...não foi forte! Um só cem é o Vax! Correto! Próxima pergunta! Próxima pergunta! Quem sou eu? 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 Esco... Esse é o Vax! Mãe! Correto! Correto, não somente! A Fica nervoso? O que é que aconteceu? Fica nervoso Fica nervoso Fica nervoso A gente dá o outro pra ele Fica nervoso E venceu um ambatim É um ambatim Não sei não Vê que a gente vai carregando Eu quero ver que vocês Entendem o que está aqui Vamo Começamos Vamos Começamos Espera aí Espera aí Tem aqui Tem aqui Tem aqui Ah Esta parte do céu Quem tem essa Os especiais Os especiais Ah Olha lá Você pode enxugar os mais Enxignação Minha cidade Cuidado Do Bebais Oh Que está assim Não vai Não vai Um Não vai Um Dê Eu vou segurar um montinho, surtem tem esse hunt, vocês deixam bem mais se empalacanhar, um montinho Eu vou segurar um montinho, surtem tem esse hunt, vocês deixam bem mais se empalacanhar, um montinho eu vou segurar, um montinho, deixa eu pegar ae! O que é que vai ficar? Eu vou pegar ae, eu vou pegar ae! Que vai vir, eu vou pegar! Eu vou pegar ae! Eu vou pegar ae! Eu vou pegar ae! ahhh... Adeus! Humm... Humm... Não trova! Ah! Ah! Aaaaaah! 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 E vamos continuar! Meus parabéns! Você fez um time novo! Vamos lá! Humm... Quer um jogo da memória? Agora vamos ajudar os mais confiantes dos livros! Para de ser chato! Pelo amor de Jesus Cristo! Hoje não! Juado! Para de ser joado! Vou botar aqui! Ah! Estão? Não! Põe o tempo! Calma! Seguiu? Então, se isso não dá, deixa! Aaaaaah! É o jogo do botão de novo! Essa doota-ota do... Vamos! Vamos um chugar! E finalmente, se passa! Dois frentes do homem inteiro! Tão! Pelo amor de Jesus Cristo! Você vai sair daqui? Você vai sair daqui? Não é só isso! Como você vai sair daqui? É porque você vai sair daqui, sabe? Mas eu vou sair daqui Muito fácil! Vamos lá! Horta! 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 Hã? Perfeito! Horta! 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 Vamos acertar! Agora o final! Tinto! Tinto! Horta! Tinto! Horta! 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 Eu sei Sucy Agora vamos acertar uns Os confiantes de um momento Vão te mostrar Senhoras e senhores Todo segundo Dashpal Grante do Espirito Relaxa Carotão Vamos acertar uns São muito entenho A fantasia Eu já sei Agora vamos acertar uns Os incríveis do que nunca Tens E fim E nunca mais passei isso Com Hum Para colocar Três Knuckles Somente Isso E segundo Tem o Su Jogo do ano Nos Estados Unidos E você Quer saber Quanto estão as páginas Apoferantes do Momento do 1 Agora vamos jogar Vamos se preparar Vamos nessa Carotão Deixa de São joinha Caraca Tá bom Tá bom Tá bom Relaxa 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Vamos Se curar Nos pensa assim Consegui Apenas 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 O Bem Esse é muito caliente! Esse é muito caliente! Quem sou eu? Quem sou eu? Eu vou terça-feira ou eu estou aqui mandando a boda? Você ou Tony? Eu vou terça-feira o contrato? Está correndo! Eu vou terça-feira! Eu vou terça-feira! Eu vou terça-feira! Confiam mais a dois como sempre! E tanto parceiro Junior! Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Ai, eu gosto de chuva! Você assustador! Eu vou terça-feira! 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 Você tá fazendo com muito! É facil! Eu vou terça-feira! Eu vou terça-feira! Eu vou terça-feira! o reino sal e alho põe alho alho de sal foi retirado e a tela colocou bacon sem chupir feitos o reino e meio que o reino eu não sei o reino você faz aqui a broma não o reino é o reino o reino o reino é o reino e Eu vou fazer clara de cima, só fioce E vamo-se na cama Tá certo? Tá Eu vou temperar um pouco, tá? Tá Eu vou temperar um pouco, tem que dizer qualquer coisa E ali? Ali tem, segunda tem, sal tem Comenta deles tem Comenta da pimenta, hein? Olhada no... acho que acabou O que é a pimenta da pimenta? A pimenta doido dá um monte A pimenta doido não dá A pimenta doido não dá E a pimenta doido não dá Um da pentes Pérola, meu! Dá um tempo, cara Pode te apagar Tem que ir mais baixo Aê Tem um monte no chão Pode se recolhar Mente Tem um cara. O que é essa putão? Achei. O que é essa putão? Meus Parabéns, vocês viram isso apontuamente Desculpa, já fui eu A mulher dele estava fazendo regime para doar o rio verde que o rio não saia E quem caiu agora? Bom pra ele, mas atrasou ao nosso lado. Eu penso, mas ele pensou. Oi! Caní! Vem na lista! Esse, tu viu? O que é isso? 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 Opa! Opa! O que é isso? Opa! 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 Que fino! Ai, que chato! Para de ser chato, cara! Chato! Assim, ó! Pé! Passa lá, mãe! Opa! 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 Então chate, se mexe, manda um cenário de galho, não tem um carro, né? Eu vou deixar de esperar, eu vou deixar. Você vai ser vindo de bom parte, né? Aquele cênito. Entendeu? Atom a alfonça! Alho? Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus do céu! Alguém, as armas construíram? Oh, é assim? Oh! Não! 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 Ah! 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 Arquitivo, mãe! Já fugiu, já! Olha ele daí, oh. Mãe, dá assunto nele, mãe! Tudo pra cá, vem! Go! Perfeito! 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 Para atrás Para Dois Para, né? Três Parou Agora vamos nos enxergar Maravilhoso! O bato O bato O bato O bato É! O Lula conseguiu, viu? O Lula conseguiu! O que? O que? A Shen A Shen A Shopee? O pessoal agora está acessando o nacional, Falmiok Conseguiu Mas isso é bom para o Brasil, você acredita, mãe? Você gosta da fé? De novo? É... Eu acredito que o Brasil aumenta demais quando é disso. Ele não tem ninguém, gente não tem ninguém, mas ele vai perder! Senhoras e senhores, vamos a prestar... Minha cotizante Opa Opa Aaaaah Cuidado Opa Opa Sai do som Fanta final Vem gente Vai ficar tão forte! Você viu essa posta? Agora eles vão na escola e eles estão pagando pra estudar! Ah, que cacete! Porra, não é louco! Dá pra juntar até o fim da escola, dois mil reais! Espera aí! Muita som e afetura! Porra, mano! Muita exceção! Prontos? Preparar! Já! Eu vi! Prontos! 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 Um! Dois! Um! Prontos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí vocês vão! E aí vão! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uh! E aí E aí E aí E aí Então O que é isso? 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 O que é isso?